Oi gente! Hoje é dia mundial de sorriso e estou aqui com o Eduardo e a gente está com... A Diana! Estamos aqui com a Smile Train. O que é a Smile Train? A Smile Train Brasil, na verdade, é uma organização que eles acabam fazendo muitas operações para as crianças que nascem com fissura lábio-palatina. E daí no mundo eles já fizeram com mais de 1 milhão e 500 operações gratuitas em mais de 90 países. Quando você tem Diana, esse projeto eu senti muito valorizado, porque quando você tem neném, você quer que ela fique perfeita. É lógico. Então, muito bom esse projeto e tal. Conhece mais Smile Train. Smile Train pelo site e tudo começa com um sorriso. É isso que eles falam, né? Então é hashtag tudo começa com um sorriso. A Diana já está sorrindo. Está com sorrindo a tudo. Tchau! Tchau!